As autoridades do Texas nos Estados Unidos recomendaram o fechamento de todas as escolas durante o eclipse solar total, esperado para o mês de abril. A medida será adotada em função da preocupação de segurança e por necessidade de gerenciamento de emergência. Segundo as autoridades, o fenômeno levará a um aumento no número de turistas em algumas regiões dos Estados Unidos, o que elevará a pressão sobre os serviços de emergência. Dessa forma, com as escolas fechadas, os órgãos de segurança terão uma preocupação a menos. Na semana passada, o gerenciamento de emergências no Codado de Lohaia, em Ohio, emitiu um alerta aos moradores locais para estocar comida, água e combustível antes do eclipse. As preocupações são as mesmas. Um grande fluxo de turistas podem levar ao aumento do tráfego, aumento do tempo de espera para serviços como hospitais e postos de gasolina. Piora no sinal da telefonia celular, além de dificuldade de acesso a alimentos e outros insumos. No dia 8 de abril, a Lua cobrirá o Sol num eclipse solar total, que poderá ser visto de várias regiões da América do Norte, possibilitando que milhões de pessoas observem o fenômeno, que resulta numa cobertura quase perfeita da estrela. Infelizmente, o evento não será visto no Brasil. O fenômeno é o mesmo que foi registrado em 2017, mas há algumas diferenças. No último evento do tipo, a Lua estava um pouco mais distante da Terra. Assim, a faixa onde o fenômeno pode ser observado em sua totalidade variava de 100 a 115 quilômetros de largura. No que acontece em abril, essa faixa irá variar de 170 a 200 quilômetros. O eclipse solar total deste ano poderá ser visto por cidades e áreas mais densamente povoadas, permitindo que 31 milhões de pessoas assistam o fenômeno, em comparação com os 12 milhões de 2017. No eclipse de 2017, o período mais longo de sua totalidade aconteceu próximo de Carbondale, Illinois, e durou cerca de 2 minutos e 42 segundos. Em 2024, ele será mais longo próximo a Toreon, no México, durando cerca de 4 minutos e 26 segundos. Durações superiores também acontecerão próximo à fronteira do Canadá. Outra diferença é que no ano de 2024, é mais próximo do máximo solar, onde a atividade da estrela é maior. Assim, quando a Lua cobrir o Sol, é bem provável que serpentes de fogo na coroa estelar, diferente da aparência mais simples de 2017. Aqui no Fatos Fantásticos, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada.